Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando. Como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, é o seguinte, daqui 5 dias, hoje é dia 10 de outubro, então dia 15 de outubro o Remessa Conforme Digital Text estará de fato implementado no AliExpress, né cara? E na Shopee ele já está implementado, já está valendo, portanto cara, eu convido vocês aqui pra gente fazer um comparativo, como no AliExpress ainda não está implementado não tem as taxas ainda pra gente comparar os valores, né cara? A gente saber como que vai ficar na Shopee já tem a implementação de fato, né cara? Lá já está valendo, quando você vai fazer suas compras já aparece os valores, tudo certinho, né cara? Mostra as taxas, se é 60%, se for acima de 50 dólares ou abaixo de 50 dólares, tem os 17% do ICMS, então eu convido vocês a gente estar fazendo um comparativo se ainda vai valer a pena estar fazendo compras, principalmente no atacado, tá pessoal? Que são produtos que eu trabalho, a maioria deles são no atacado, porque tem um preço muito melhor vou mostrar isso aqui pra vocês também, então vamos lá cara, eu vou vir aqui pra tela do computador fazer um comparativo aqui no site da Shopee, também no AliExpress, pra gente ter uma ideia que fala sobre os valores, se vai compensar a gente fazer compras depois de estar implementado ou se ainda vale a pena a gente estar arriscando e fazendo compra nesses 5 dias, né cara? De hoje até o dia 15, fazer compras sem a implementação do Remessa Conforme mas correr o risco de ser taxado, então vamos falar sobre isso aí também. Então vamos lá pessoal, cara, peguei dois exemplos aqui na Shopee e no AliExpress, beleza? Aqui na Shopee tem o T800 Ultra, ele tem uma variação aqui de R$48,99 e R$50,99 isso aqui é referente às cores, tá? Dependendo da cor que você escolher, ele fica um pouco mais barato ou mais cara mas mais ou menos R$50, né cara? E aqui tem o T800 no AliExpress, no AliExpress, cara, eu não entendi o porquê que no AliExpress teve o problema com a Apple e eles não podem mais colocar anúncios com a foto do produto como tem aqui na Shopee, no AliExpress eles tem que camuflar agora eles deixam a caixa do produto, né cara? A gente que conhece sabe que é o T800 Ultra, né? Tá escrito aqui também, né? Dá pra ver que é o T800, mas não tem a foto do produto por conta da restrição com a Apple, né? Do problema que o AliExpress teve com a Apple. Mas enfim, cara, o T800 Ultra no AliExpress, se você comprar duas unidades ele já sai mais barato que na Shopee, vai sair por mais ou menos R$47,00, até um pouco mais barato. Se você comprar 10 peças, ele sai por R$38,00, cara, sai muito mais barato porém, quando já estiver implementado o DigitalTex, já não vai mais valer a pena fazer a compra dessa forma com 10 peças, porque já vai ultrapassar o valor vai ter os 60% junto com os 17%, então já vai ficar uma taxa muito alta não compensa. O que compensa a gente fazer é estar comprando até 5, 6 peças no caso eu peguei esse anúncio aqui como exemplo, aqui no caso você pode comprar 2, 3, 4, 5 peças e depois 10 peças, então pra gente aqui é mais viável 5 peças a gente vai estar pagando R$192,50, então é um valor aproximado do que vai estar o valor do T800 Ultra na Shopee, só que com 4 peças, tá bom? Porque como é mais caro na Shopee, é só pra ficar um valor compatível e a gente entender os valores, tá bom? Pra gente fazer um comparativo. Então, 4 peças do T800 Ultra na Shopee vai dar R$203,96, beleza? E aqui no AliExpress, 5 peças, você vai estar pagando R$192,50, né cara? Mais barato e você leva uma peça a mais ainda, né cara? Por isso que eu sempre falei, cara, que faz muito tempo já que eu acho que não compensa comprar na Shopee. Galera, eu vou aproveitar que eu tô aqui no AliExpress e vou indicar pra vocês o que eu sempre indico, mano, que é o Cuponomia, que é uma plataforma de cashback, beleza? Olha só, aqui no AliExpress ele tá pagando 2,1% de cashback, olha só, cashback ativado. É o seguinte, mano, quando você faz as suas compras, você ganha cashback, aqui onde tá aparecendo esse R$0 aqui, é porque não tem nada disponível, porque eu já saquei os valores que foram transferidos pra mim. Então, você faz as suas compras, fica na sua carteira, né, tem um extrato onde ele mostra ali todas as suas compras, os cashback que você ganhou, fica ali armazenado. Depois de um tempo, eles disponibilizam pra você sacar. Você precisa de R$20,00 pra poder sacar esses valores, tá bom? Quando você faz o cadastro aqui pelo link, tem um link aqui na descrição, você já ganha R$5,00. Então, esses R$5,00 mais R$15,00 que você acumular ali de cashback nas suas compras, você já pode sacar os valores, beleza? Ou se você quiser também deixar acumular R$50,00, R$100,00, R$200,00, né, pode deixar o tempo que você quiser, depois você vai e saca esse dinheiro aí e transfere pra sua conta do banco, beleza? E também, pessoal, esse vendedor que eu tô mostrando aqui do T800 Ultra é uma loja confiável, tá bom? Tá com preço excelente, né, cara? No caso que eu tô mostrando aqui pra vocês, esses valores aqui de R$192 em 5 peças do T800 Ultra, tem um link de compra deles aqui na descrição, de outros modelos também, T900 Ultra, X9 Max Big e vários outros que eu também trabalho aqui, também são de baixo custo e também tem, junto com os links, tem um cupom de desconto da loja, tá, pessoal? Então, confiram os links aqui na descrição e usem o cupom de desconto, beleza? Ó, então, vamos aqui dar continuidade nessa compra, mano. Aqui, como eu estou fazendo pelo notebook, não tem como eu colocar o frete grátis, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui, ó, eu tô mexendo aqui no meu celular, eu vou simular essa mesma compra. Agora, o valor aqui pra mim no celular é de R$249,22. Aqui no notebook, tá mostrando aqui R$266,22, mas porque tem o frete incluso, tá bom? Mas isso aqui também dá pra gente desconsiderar. O importante aqui, mano, é esse valor aqui, pessoal. Ó, ICMS R$45,26, mano. Então, tem R$45,00 adicionais de ICMS que a gente vai distribuir sobre esses produtos, tá bom? No caso aqui da Shopee, tem quatro unidades, mas o que interessa pra gente é aqui no AliExpress que são cinco peças, tá bom? Então, vamos considerar que tá com o mesmo valor, tá bom? Tem uma diferença aí de uns R$9,00, só que é só pra gente ter uma estimativa, tá bom? Então, mais ou menos, galera, se a gente fosse dividir aqui no AliExpress esses R$45,00, né, cara, vai dar um pouquinho menos. Só que se a gente fosse dividir esse valor, vai dar mais ou menos R$9,00, cara, ou até menos, R$8,00, R$7,00, porque no AliExpress é mais barato. Então, cara, você vai ter um acréscimo em cada peça, eu tô dividindo por peça, tá, pessoal? Como a gente tá comprando cinco unidades aqui no AliExpress do T800, a gente vai dividir os R$45,00, ou R$44,00, R$43,00, não sei exatamente, porque vai ser um valor menor. Então, a gente vai dividir esses R$45,00 por cinco peças, tá bom? Então, vai dar mais ou menos R$9,00 aí por peça do T800. E se você trabalha com lucro aí legal, mano, olha só, galera, eu vendo aqui o T800 Ultra por R$170,00, tá bom? Só que o valor médio dele é de mais ou menos R$150,00 no Marketplace aqui da minha região, tá bom? Então, tem pessoas que vendem a R$120,00, R$130,00, R$150,00, R$170,00, R$180,00 e até valores mais caros, né? E eu não estou levando em consideração a situação atual, onde as pessoas estão desesperadas, né, cara? Tem muita gente vendendo muito mais barato do que isso, menos de R$100,00 até, mas é porque as pessoas estão, muitas delas estão desistindo da importação e estão se desfazendo dos produtos, tá bom? Mas eu não estou levando isso em consideração, estou levando em consideração o valor normal, tá bom? Quando as coisas voltarem ao normal e os preços também vão voltar ao normal, né, cara? As pessoas vão começar a colocar a margem de lucro normal, cada um tem a sua margem de lucro, então vamos considerar o valor médio de R$150,00, que é o valor vendido, pelo menos aqui na minha região e o valor que eu vejo aí nos marketplace é mais ou menos isso, tá bom? Se você vende por esse valor mais ou menos, então, cara, esse valor adicional aí de R$8,00, R$9,00 não vai diminuir quase nada a sua margem de lucro, cara. Sua margem de lucro vai continuar muito boa, você vai ter uma porcentagem desse produto muito boa ainda, tá, pessoal? Eu peguei aqui o T800 Ultra como exemplo, mas, cara, vários modelos que eu trabalho, que eu sempre recomendo aqui para vocês, T800 Ultra, T900 Ultra, i8 Pro Max, X9 Max Big e fones Bluetooth, né, cara? Tem uma imensidão de produtos aí abaixo de R$50,00 que ainda vão valer a pena, tá, pessoal? Eu só peguei esse aqui para a gente ter aqui um exemplo real aqui, né, cara? Na Shopee a gente já tem um exemplo real, né, cara, de o que está acontecendo, o quanto que você vai pagar, né, dependendo do valor da sua compra, só para a gente ter uma estimativa e aqui no AliExpress, como tem produtos mais baratos, aqui não tem frete quando você comprou na tacada, então não vai ter o acréscimo do frete e os produtos com esse acréscimo para quem compra produtos aí abaixo de R$50,00, na minha opinião, ainda vai valer muito a pena, tá, pessoal? Agora, vamos tratar desse assunto aí, cara, se ainda vale a pena a gente fazer compras antes da implementação do dia 15 de outubro ou a gente aguarda para que seja implementado de fato o Remessa Conforme e a gente faz as compras aí já pagando as taxas na hora da compra. Então vamos lá, pessoal. Espera que o Remessa Conforme esteja implementado depois do dia 15 de outubro, a gente está fazendo as nossas compras ali pagando as taxas tudo direto no site ou a gente arrisca e faz compras agora antes do dia 15 de outubro porque ainda não vai estar implementado, as taxas não vão estar inclusas, só que a gente corre o risco de ser taxado ou não pela fiscalização a doaneira. Mano, para produtos abaixo de R$50,00, eu acredito, mano, que no cenário atual, cara, tem muito produto sendo taxado e tem muito produto que mesmo depois de ser taxado e você pagando a taxa, está ficando retido na fiscalização por muito tempo. Eu tenho produtos com 30, 40 dias parado na fiscalização. Nesses casos, eu acho que vale mais a pena esperar para que o Remessa Conforme esteja implementado de fato, né, cara? Mano, eu não queria de jeito nenhum que estivesse implementado, tá, pessoal? Não quero pagar imposto de maneira alguma, nem na fiscalização, quando é parado e também não quero pagar direto no site. Mas, levando em consideração que o cenário atual é esse e que de fato a gente vai ter que pagar, eu prefiro esperar que esteja implementado para produtos abaixo de R$50,00, tá, cara? Porque o risco de você ser taxado e do seu produto ficar parado por muito tempo na fiscalização é grande, tá? Agora, mano, se você ter pretensão de comprar produtos mais caros, cara, que vão passar de R$50,00, eu prefiro arriscar e comprar agora antes do dia 15 de outubro, porque você tem a chance ainda desse produto passar sem taxa, existe sim a chance de você comprar um produto mais caro e não ser taxado. Ó, pessoal, esse aqui é um produto que chegou para mim há pouco tempo, acho que eu até posso mostrar aqui o código de rasteio para vocês, não sei se vai dar para visualizar. Olha só, cara, é um produto que custa aí aproximadamente R$300,00, tá bom? Chegou para mim recentemente, tem um código de rastreio aí para quem quiser conferir e não foi taxado, tá bom? Então, tem vários produtos que ainda estão passando sem taxas, mesmo produtos mais caros ou mais baratos também, né, cara? Está tudo muito aleatório, só que você tem a possibilidade de comprar um produto mais caro e não ser taxado. Se eu fosse comprar esse produto de R$300,00 direto no site, depois da implementação do Remessa Conforme, já não vale a pena porque ele vai dobrar de valor, beleza? E se por acaso você comprar um produto mais caro e ele for taxado, você ainda tem a possibilidade de você recusar o objeto e quando for atualizado, né, cara, no seu rastreador aí que você acompanha as suas mercadorias, quando for atualizado que o produto vai ser devolvido para o vendedor ou que você recusou o objeto, você pode ir lá no site do AliExpress e pedir o seu reembolso e você não vai perder o seu dinheiro, tá bom? Então, você tem a possibilidade de receber o produto sem taxa e também tem a possibilidade de, se você for taxado, você poder recusar o objeto e pegar o seu dinheiro de volta. Então, para produtos mais baratos, né, abaixo de R$50,00, eu recomendo que vocês esperem, pelo menos é o que eu estou fazendo e para produtos mais caros, eu acho que vale a pena arriscar e comprar agora porque você corre o risco de não ser taxado e receber um produto aí livre de taxas ainda, tá, pessoal? Porque depois de implementar o Remessa Conforme, realmente, produtos acima de R$50,00, eu acho que vai ficar bem viável, tá, cara? A não ser que seja uma coisa que você precisa muito e que você só encontra no AliExpress ou na Shopee, enfim. Então é isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se você prefere comprar depois que estiver implementado o Remessa Conforme ou se você acha que vale a pena arriscar agora, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo aí que ajuda demais e se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? O vídeo de hoje foi esse, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.